Noite da mini saia 2010, a mulherada agita a noite inteira ao som de muito funk, house, sai, rep, revelation, regga-ton, tecno e muito mais. Dia 4 de dezembro no Clube Operário em Cristina. Ingressos à venda a 5 reais com os vendedores na praça e na portaria do clube a 10 reais. Informações pelo telefone 9123-2165. E ainda tem mais, concurso Garota Mini Saia. Prêmios em dinheiro para a primeira, segunda e terceira colocada. Não percam, sonorização e animação DJ Noturno. Noite da mini saia 2010, dia 4 de dezembro no Clube Operário em Cristina. Apoio, Rogério Ferrer Fotos, Procipa, Supermercado Moreira Sote, Bar e Restaurante do Mundico, Loja do Marcinho, Restaurante Cantinho da Natália, Tecom, Indústria e Comércio Limitada, Loja Topa Tudo e Cristina Online.